É isso aí pessoal, tudo certo? Tudo bem? Canal do Fabio Fidelix, vamos para mais um vídeo O assunto será o narrador Oliveira Andrade, que vai comandar as transmissões da TV Record Está começando aí o Campeonato Paulista 2024 E vou falar um pouquinho sobre Oliveira Andrade, como você viu na capinha do vídeo aí Oliveira Andrade, ele é um grande narrador, marcou época nos anos 80 e 90 Mas poderia ser maior do que ele é Eu vou emitir a minha opinião, depois quero saber a sua opinião Só vou pedir, claro, para você dar aquela colaborada com o nosso canal, é de graça Inscrever-se, clica aí, inscreva-se no canal E também ative o sininho para receber as notificações, se você é inscrito Ative o sininho todas para você receber os avisos quando pintar um vídeo novo Aproveita, deixa aí o seu likezão no vídeo, porque quanto mais likes no vídeo O YouTube envia para mais pessoas aí o conteúdo, certo? Bom, Oliveira Andrade, eu me lembro do Oliveira Andrade Na Copa de 82, afinal eu tenho meus 5.2, vou fazer 5.3 no mês de julho Mas o Oliveira Andrade na Copa de 82, ele era o stand-by Ele ficou aqui no Brasil e quando dava algum problema no áudio E isso acontecia naquela época, né? Copa da Espanha, exclusividade da Rede Globo Luciano Duval era o principal narrador da emissora O Galvão Bueno já estava lá, era o narrador número 2 E tinha o Carlos Valadares, o terceiro narrador da Globo naquela Copa Uma grande cobertura que fez a Globo E o Oliveira Andrade era um dos narradores stand-by Ficou no estúdio no Rio de Janeiro e quando dava algum problema no áudio ele entrava Inclusive ele chegou a narrar um gol da França na decisão do terceiro lugar O Galvão Bueno estava na Rã, França e Polônia E caiu o áudio lá da Espanha do Galvão O Oliveira narrou alguns momentos da partida e teve até um gol do time da França Osmar de Oliveira, doutor Osmar, que já nos deixou, né? Que passou pela Band durante muito tempo, TV Record Osmar de Oliveira era narrador da Globo e também estava no Brasil Como o chamado stand-by Depois Oliveira fez a final do Campeonato Paulista Luciano deixou a Rede Globo Aí teve algumas mudanças no departamento esportivo da emissora Eu me lembro que o Oliveira fez a final do Campeonato Paulista Quando o Corinthians foi campeão diante do São Paulo O Corinthians foi, naquele momento, campeão paulista Depois foi bicampeão em 83, 84 perdeu a final para o Santos Poderia ter sido tri, mas enfim, o Oliveira fez aquela final de 82 E foi crescendo durante o tempo aí na Rede Globo O Oliveira, que foi um dos fundadores da EPTV, da TV Campinas, né? Na época, que é afiliada da Rede Globo E ele foi crescendo, foi crescendo, chegou a ser até o número 2 Em alguns momentos ele foi o número 2, né? Abaixo apenas do Galvão Bueno, foi o número 3 também Tinha o Luiz Alfredo, depois daquela época Mas ele era um dos principais narradores da Rede Globo Isso na década de 80 Até ali, digamos, o início dos anos 90 Depois ele começou a perder espaço, perdeu espaço para o Cléber Machado E no final das contas, com a chegada do Luiz Roberto Ele acabou deixando a Rede Globo Ele perdeu a segunda posição na época para o Cléber E depois perdeu a terceira posição para o Luiz Roberto E acabou saindo da emissora carioca Então, depois disso ele foi para o Grupo Band e está lá até hoje, né? Grupo Band, fez durante muito tempo a TV Band ali Com uma segunda opção, abaixo do Luciano Duvalli Segunda, terceira opção, tinha o Théo José na época também Nivaldo Prieto, tinha aquele rodízio Depois passou a fazer mais transmissões através do Band Esportes, Oliveira Andrade Por que eu acho que ele poderia ter sido maior? Porque ele tem várias qualidades Exemplo, ele tem uma voz que muitos narradores não têm A gente vê muitos narradores aí de qualidade, que fazem sucesso Hoje, no streaming, na TV aberta, na TV fechada Grandes narradores que não têm voz, né? Aquela voz metálica, ele tem uma voz muito boa, Oliveira Andrade Tinha técnica, né? Nos anos 80 e 90, tecnicamente era um narrador muito bom Identificava bem os jogadores Tinha até um padrão legal, mas pecava em certos momentos Isso desde a Rede Globo, hein? Desde a Rede Globo Principalmente nos lances mais emocionantes Uma bola na trave, uma grande defesa do goleiro Um gol Muitas vezes ele começava a gritar o gol e parava no meio Não tinha continuidade Então, apresentava, às vezes, uma certa displicência Não tratava o evento, às vezes, com a emoção Que era necessária Coisa que outros grandes narradores fazem, né? Então, não tinha... Não é que eu sou a favor do estragalhaço Daquela loucura, né? Como o Luciano Duvalli fazia Como o Galvão fazia Como o Silvio Luiz fazia também Tudo isso no auge da carreira desses narradores, né? Mas o Oliveira, ele nunca foi, né? De extrapolar muito Um narrador um pouco mais discreto E, nesses momentos, né? Começava a gritar o gol e parava Se ele tivesse continuidade naquilo, né? Tivesse um gol mais cumprido E tinha potência vocal pra isso Mas eu não sei o que aconteceu com o Oliveira Andrade É aquela coisa que eu já falei num outro vídeo Isso serve pra todas as profissões E também, claro, pro rádio, pra televisão Pro locutor, apresentador, narrador esportivo É a coisa de se acomodar Tô aqui numa grande emissora Sou o segundo narrador Ou então sou o número 3 Tô aqui, beleza, tá tudo legal Não, você tem que narrar, né? Jogos É aquele negócio É que nem jogador de futebol, né? Tem que pensar no jogo Como se fosse um prato de comida É Isso é um exemplo pra muita gente Então eu acho que faltou Faltou isso pra Oliveira, né? Vibrar mais Na hora do gol, gritar mais esse gol, né? Começava a gritar o gol ali 3, 4 segundos Ele já parava, né? E muitas vezes os operadores Eu me lembro na Globo disso, né? Os operadores que colocavam o hino dos times Naquela época tinha lá uma versão dos hinos, né? Dos times Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo Botafogo, Vasco, Fluminense Outras equipes, Cruzeiro, Atlético Tinha O operador às vezes ficava meio perdidão ali Porque o Oliveira começava a gritar o gol e parava E não falava nada Não falava gol do Palmeiras Do Corinthians Do São Paulo Do Santos Sei lá Do Flamengo O nome do jogador Não, ali gritava o gol e parava Aí dava aquele branco na transição, né? E aí de repente o operador Colocava o hino Mas não tinha Não dava aquela deixa, né? Pro operador de áudio colocar Então algumas falhas Algumas coisas que o Oliveira Poderia É o que eu digo Quando você não tem potencial Você vê um profissional que não tem potencial Não tem Mas o Oliveira tem Sempre teve esse potencial, né? Já começar pela voz Pela potência vocal Pela técnica de transmissão Era um bom locutor, né? Se ouve o Oliveira Andrade Você fala Pô, esse cara é um bom locutor Fala bem É uma dicção legal Mas o que faltou é isso E não é só pro Oliveira Isso serve pra Pra muitos profissionais De comunicação De locução De narração esportiva Então Na minha opinião é isso Faltou um pouquinho mais De vibração pro Oliveira Andrade Pra ser um narrador mais marcante E é isso que faz o narrador Às vezes ser titular Ou ser, sei lá De repente, número dois Por muito tempo Como foi o Cléber Machado Na Rede Globo Luiz Roberto Orce Você vê, tá aí Assumiu a posição, né? O Cléber saiu O Galvão também E o Juiz Roberto tá ali Porque que o Oliveira Nunca conseguiu, né? Mesmo quando o Galvão saiu Em 92 Pra aquele projeto Da Rede OEM Que aqui a gente assistia Pela TV Gazeta Fez Libertadores Aí em 92 O primeiro título do São Paulo Contra o News Old Boys Lembra disso? O Oliveira Poderia ter assumido Essa posição Mas aí tinha o Luiz Alfredo O Luiz Alfredo Ele era Mais vibrante, né? Em termos de transmissão Do que o Oliveira Andrade Mas aí é a opinião de cada um Já vi muita gente elogiar o Oliveira Dizendo que pra ele O Oliveira Pra muita gente O Oliveira É um dos maiores narradores De todos os tempos Merecia mais oportunidades Mesmo quando tava na Globo Ou na TV Bandeirantes Mas eu tenho essa visão Que eu acho que faltou realmente Um pouco mais de garra Na hora de narrar Vibrar mais Fazer alguma coisa diferente Pra chamar atenção Os grandes narradores Sempre fizeram isso O Galvão O Luciano O Silvio Luiz O próprio Luiz Alfredo O pai do Luiz Alfredo O geral José de Almeida Tinha seus bordões também As frases marcantes Então faltou um pouco Ou bastante disso Para o Oliveira Andrade Ser realmente Top do top do top Pra tá ali entre Três, quatro, cinco Maiores narradores De todos os tempos E se você fizer uma pesquisa Hoje Eu acho que não é Muitas pessoas Não vão apontar O Oliveira Andrade Como um dos maiores Narradores De todos os tempos Entre os três ou quatro Sempre serão citados Luciano Galvão Silvio Luiz Alguém pode citar O Luiz Alfredo Ou o pessoal Um pouquinho mais experiente O geral José de Almeida Ou algum outro ali Mas pode até citar o Kleber O Kleber já é uma realidade Hoje na história Da narração esportiva Luiz Roberto Caminha pra isso também Agora titular da Globo Mas se você fizer uma lista De três, quatro, cinco Talvez o Oliveira Não seja muito citado Por isso Então Esse é o motivo Do meu vídeo Queria saber a sua opinião Se discorda totalmente de mim Fica à vontade Manda ver se você concorda Pode mandar também sua opinião Aproveita Faz a inscrição No canal do Fabio Fidelix Afinal é de graça Deixa seu likezão E ativa o sininho Beleza galera? Até o próximo vídeo Valeu!